Em 2015, o número de smartphones, modelos de aparelhos celulares com acesso à internet, superou o número de computadores no Brasil. O acesso a informações e serviços pelo celular, através de aplicativos, conhecido como APPs, está cada vez mais comum e já faz parte da rotina do brasileiro. Além das empresas privadas, o setor público também começou a investir no desenvolvimento de aplicativos, uma iniciativa que vem aproximando o cidadão das instituições. No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai ver como o Sistema Único de Saúde está investindo no desenvolvimento de APPs e também vai saber o que é Hackathon. A Fiocruz está preparando o evento que vai desenvolver aplicativos e inovações tecnológicas para o SUS. Eu vou conversar com Luiz Eduardo Kinner e com Marcel Pedroso. O Bate-Papo vai começar agora. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço. Luiz, hoje com o avanço tecnológico dos smartphones, os APPs fazem parte da vida do brasileiro e da população mundial. São aplicativos desde restaurantes, bancos, táxis, empresas aéreas. Eles vieram para facilitar o cotidiano dessas pessoas? Acho que sim. Acho que com a entrada dos smartphones na vida das pessoas, isso já se tornou um facilitador. Hoje existe quase como a nova corrida do ouro através de como usando esses smartphones, como é que se transforma o cotidiano, seja na hora de fazer um pedido num restaurante, seja na hora de ir de um lugar para o outro, como no caso do polêmico Uber, ou seja, como a gente, como isso muda a nossa vida no cotidiano. E o que é preciso para você desenvolver um aplicativo, né? O que você tem que pensar, né? Quais são os profissionais que estão envolvidos? O processo de desenvolvimento, ele pode ter escopos completamente diferentes. Você pode ter desde um aplicativo que é como a gente chama, web-based, ou seja, ele é todo carregado a partir de uma aplicação gerada na web e só carrega ele. Isso pode trazer facilidade. Agora, ele pode ter complexidades, onde ele vai usar câmera, outros recursos do aparelho, onde isso vai gerar uma complexidade de desenvolvimento muito maior. E isso muda também o escopo de produção de quem está fazendo. As disciplinas mudam, dependendo de qual aplicação você pretende fazer. Os aplicativos geralmente são desenvolvidos para empresas privadas, mas hoje o poder público eles estão usando muito essa ferramenta. Eu queria que você desse um exemplo da equipe das pessoas que pensaram carteirada do bem, da Alerj. E eu queria que você falasse um pouco desse aplicativo e qual a diferença de um aplicativo, se existe até essa diferença de um aplicativo usado pelo poder público e pelo poder privado. Olha, no nosso caso, criando o Carteirada do Bem, o nosso objetivo era aproximar a Assembleia Legislativa da população, fazer com que a população entendesse que parte do trabalho da Alerj, parte fundamental é a geração de leis que mexem com o seu dia a dia. Então, até tem um paralelo, como a gente estava falando, de como os smartphones ajudam a transformar esse dia a dia. Quando você passa a ter conhecimento sobre as leis, você se torna um outro cidadão. E era isso que a gente buscava ali. Acredito que para as entidades públicas, essa é uma oportunidade de criar mais relacionamento, relacionamento, de ter um contato direto, coletar dados dos usuários, ou seja, poder oferecer um serviço de melhor qualidade a partir do momento onde cria relacionamento. E essa aproximação também é muito importante. Eu acho que ele cria, o aplicativo para o poder público, ele cria essa aproximação com a população, que muitas vezes a população se vê em uma barreira para chegar, ter contato com o serviço, por exemplo. E até mesmo gerar conhecimento sobre que serviço é esse que está sendo prestado. Muitas vezes existe um senso comum sobre determinado serviço público, mas quando você se aproxima dele, você percebe outras verdades e tem a capacidade de transformar os processos. Quando você está próximo, você consegue ter um olhar mais crítico. Quando você está de longe, é uma generalização que você faz. O aplicativo, no caso, para a gente, ajudou a aproximar tanto os deputados da população, a instituição da população e fazer com que, a partir desse conhecimento, a população pudesse denunciar leis que não estavam sendo cumpridas, compartilhar as leis que lhe interessam mais, ou seja, é exercer a cidadania a partir de um gatilho muito simples. A gente, quando desenvolveu o carteirado do bem, a gente focou muito na simplicidade que ele deveria ter para que pudesse ser usado de uma forma plena e eficaz. Ou seja, você tem ali 70 leis divididas em 5 categorias, onde a gente buscou selecionar as categorias que mais fazem sentido na vida das pessoas. Existem mais de 7 mil leis estaduais, não faria sentido colocar todas elas em questão, mas aquelas que lidam com a realidade da população foi muito importante para a gente. E na hora de você selecionar que informação vai ter nesse aplicativo, principalmente no aplicativo para o poder público, existe algum tipo de consulta à população? Não, existe uma curadoria feita por parte da ALERJ, no sentido de quais são as leis que melhor se adequam a esse processo. Mas, de qualquer maneira, já é uma forma de criar uma aproximação e caso as pessoas queiram saber outras leis, elas entendam que a ALERJ está disponível para divulgá-las e esclarecer sobre elas. As redes sociais hoje em dia são muito importantes para isso. O carteirado também se tornou um gancho muito legal para que nas redes sociais as pessoas pudessem expressar sua indignação, expressar um sentimento de realização por ter tido a lei cumprida. Hoje existe uma demanda muito grande pelo cumprimento da lei. E quando isso acontece, a gente teve uma satisfação muito grande a partir do momento onde nas redes sociais a gente via usuários marcando outras pessoas, marcando amigos, falando olha, olha que bacana isso aqui. Porque mexeu com a vida delas, né? Ele viu o valor numa lei que já existia para ele, mas ele somente não conhecia. Ótimo. E nesse caso, os deputados da ALERJ, eles têm um feedback, quando tem alguma crítica, existe essa conexão? O aplicativo se conecta a duas instituições. Você pode fazer uma denúncia ao PROCON, mas você também pode falar com o ALO ALERJ, que é o canal de contato que a instituição oferece para os deputados. Além disso, dentro do processo ALERJ, você consegue ter contato direto com o seu deputado, aquele que você votou. Hoje em dia, a tecnologia também criou para o processo democrático um acesso muito maior. Hoje você tem um contato muito mais fácil com a instituição, com o político. Não fica mais aquela coisa distante, onde eles lá, nós aqui. A tecnologia aproximou e obrigou todo mundo a entrar no jogo. Agora, trazendo um pouco para a área da saúde, né? Hoje nós temos muitos aplicativos médicos, né? que mede a frequência cardíaca, que diz quando a mulher tem que estar na hora do parto, mede o número de contrações, enfim, tem inúmeros aplicativos na área médica. Existe alguma diferença? Tem que ter um profissional mais capacitado, especializado nessa área? A área de saúde é um termo muito amplo, né? Eu acho que, no que tange a diagnóstico e a todo esse processo, acho sim que existe uma ética profissional que tem que ser muito levada em consideração. Hoje em dia, a automedicação, todos esses processos, isso acredito ser um problema social, ou seja, isso desvaloriza o médico e, ao mesmo tempo, pode criar problemas. Por outro lado, em algumas questões, como questões de logística, de atendimento, temos um caso muito interessante no México, onde utilizaram uma aplicação para dar mais eficiência para a emergência do serviço público de saúde, trazendo informações sobre o paciente em questão, criando agilidade e, às vezes, dando cinco minutos, que são os cinco minutos necessários para salvar uma vida. Então, é uma barreira muito complicada para ser feita sem uma supervisão profissional, ou seja, um médico, um conjunto de médicos, acredito eu, para que seja um validador. Eu acho que isso ainda vai mudar, algumas legislações ainda vão criar legislações para isso. Não existe ainda, né? Agora, existe um evento, né? Uma maratona chamada Hackathon, né? Que reúne profissionais em busca de novos aplicativos. Queria que você explicasse um pouco o que é o Hackathon. Para mim, parece uma corrida maluca de pessoas com um propósito muito claro. Querer criar o novo, querer, às vezes, 48 horas, 42 horas, prototipar, criar e desenvolver um aplicativo que pode transformar a vida das pessoas. A meta, eu creio, sempre é essa. Eu creio que esse pouco tempo, ele obriga o cérebro a tomar decisões muito rápidas. Isso cria um senso de objetividade muito grande. Então, você costuma ver ideias que, às vezes, não estão no momento certo, mas que tem um insight ali que, ali na frente, vai se transformar num produto mais interessante. Então, acho que, às vezes, um primeiro Hackathon, ele é o contato com uma ideia que pode te transformar como profissional e te falar opa, eu tenho aqui na mão agora uma ideia que eu, desenvolvendo, eu posso passar a ter um produto, eu posso melhorar a vida das pessoas, eu posso... quase tudo. E aí, no caso de um Hackathon voltado para a saúde, eu penso que é um terreno muito fértil, porque as possibilidades são enormes, a quantidade de disciplinas médicas é enorme também, ou seja, você pode ir diretamente num problema, existem algumas iniciativas que já trabalham com isso, por exemplo, aplicativos que ajudam crianças autistas a olhar para frente, a reconhecer seus pais. Isso já é... quando você cria um produto como esse, eu acredito que é uma alegria muito grande, porque você transformou a relação de pai e filho de uma criança autista, você criou um novo vínculo através da tecnologia, ou seja, você atendeu a uma pessoa e não a um imaginário. Você está ali, você fez um aplicativo com propósito para uma pessoa específica, para uma condição específica, acho muito fértil. Tá certo, Luiz. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu que agradeço, muito obrigado. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco eu vou conversar com o Marcel Pedroso. Ele é coordenador do Centro de Estudos aqui do ICICT, e a gente vai falar sobre o hackathon que vai acontecer aqui na Fiocruz. Eu volto daqui a pouco. Até já! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Bate-Papo na Saúde está de volta. Agora eu vou conversar com o Marcel Pedroso, ele é coordenador do Centro de Estudos do ICICT aqui da Fiocruz. Marcel, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo. Obrigado, Paulo. Agradeço em nome do Centro de Estudos e toda a equipe do ICICT. No primeiro bloco eu conversei com o Luiz Kinner, ele é desenvolvedor de aplicativos, e a gente falou um pouco sobre a presença dos aplicativos na vida das pessoas, que facilita o cotidiano das pessoas. E a Fiocruz, ligada nesse movimento, ela promoveu aqui um pré-hackathon. Eu queria que você falasse um pouco desse evento, o que significa para a instituição investir nessa área de desenvolvimento de aplicativos. O pré-hackathon foi um evento que a gente pensou para a mobilização de programadores e designers pensando no hackathon que vai acontecer no segundo semestre. Então o evento de ontem serviu para a gente primeiro apresentar o que seria o hackathon, para quem não conhece esse tipo de evento, eu vou falar um pouco mais, e também para tentar mobilizar essas pessoas e trazer experiências de desenvolvimento de aplicativos e experiências de pessoas que já participaram de outros hackathons também. Isso foi na parte da manhã. Na parte da tarde nós trouxemos vários palestrantes palestrantes e temas de interesse para esses programadores e designers tentando também fazer com que eles se motivassem a participar do hackathon. Então eu queria que você então explicasse agora para a gente o que é o hackathon, especialmente na área da saúde pública. O que representa para a saúde pública promover um evento como esse? Primeiro, dois anos atrás eu fui convidado para coordenar o centro de estudos e nós reativamos o comitê assessor desse centro de estudos, que são representantes de todas as áreas do ICICT, para pensar em eventos novos e eventos inovadores. E um desses eventos foi exatamente o hackathon, que é uma maratona de desenvolvimento de aplicativos e inovações tecnológicas para o SUS, no nosso caso, o hackathon em saúde. Essa palavra hackathon parece um pouco estranha, mas é uma combinação de hacker, que é uma pessoa que tem alta habilidade de codificação, de programação, e maratona, né? Porque esse evento é concentrado em 42 horas, em alusão a uma maratona. E aí no caso, hackers do bem, né? Hackers do bem, porque os hackers que invadem e quebram o sistema são chamados de crackers. O hacker nada mais é do que uma pessoa com altas habilidades de codificação. Então, o nosso interesse é construir uma rede desses hackers do bem, como você falou, e também de pessoas de designer interessadas em inovar para o SUS, para o cidadão brasileiro. E hoje o SUS, ele já possui alguns aplicativos? Já entrou nessa inovação tecnológica? Sim. O Ministério da Saúde tem investido alguns recursos e mobilizado algumas pessoas, pessoas e empresas, na construção de alguns aplicativos. Mas eu acho que ainda é muito incipiente a gente estar engatinhando nessa área. Por isso a gente, aqui no ICICT, pelo Centro de Estudos, está interessado bastante em investir nessa área, que é uma área deficiente aqui no ICICT também. E foram pensados em temas prioritários para esse hackathon? Sim, os temas foram apresentados ao comitê assessor e a gente priorizou alguns dos temas que estavam com um problema mais bem desenhado. Porque o problema para uma competição dessa tem que estar bem desenhado, tem que ter um banco de dados disponível, para que ao final da competição você tenha realmente um aplicativo, ou pelo menos um protótipo bem realizado de um aplicativo. Então a gente selecionou para essa primeira edição alguns problemas em saúde. O primeiro deles é a Rede Global de Bancos de Leite Humano, que foi o professor João Aprigio que apresentou no pré-hackathon. E a gente vai utilizar esse problema para os competidores no hackathon. O segundo foi o Circuito Saudável, que é uma iniciativa aqui da Direta, da Fiocruz, que entende que os trabalhadores precisam se alimentar corretamente e tem uma série de atividades relacionadas à prática de atividades físicas também. Então a gente vai incluir isso no hackathon. O próximo é o motoramento e controle de vetores, que foi o Marcelo Gomes, do ProCC, que apresentou uma iniciativa que é o Infodeng. A gente pretende melhorar e construir um aplicativo nesse sentido. E a última foi a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças da Primeira Infância. Esse nome gigante tem uma sigla, a gente chama de NBECAL, para facilitar, que foi o Cristiano Boccolini que apresentou que eles têm um problema bastante sério de monitoramento dessa legislação, principalmente no que diz respeito às infrações cometidas pelos estabelecimentos. Então esse aplicativo, a intenção é que ele colabore no monitoramento e na fiscalização dessa legislação. E quem são esses competidores, esses designers? São pessoas que conhecem a saúde pública ou não necessariamente precisam ter esse tipo de conhecimento? O que a gente pôde perceber no evento pré-hackathon é que eles não conhecem o sistema de saúde e o setor de saúde. Mas isso não impede que eles desenvolvam aplicativos de nosso interesse. Uma etapa do hackathon é exatamente sensibilizá-los para os problemas apresentados. Então sempre a gente vai apresentar detalhes de cada um desses problemas selecionados para que eles consigam entender um pouco a lógica do usuário, que é quem vai utilizar o aplicativo, e também construir esse aplicativo no tempo de 42 horas. E de que forma os interessados podem participar desse hackathon? A gente vai ter um site que vai ser lançado com esse processo de inscrição. A gente tem 70 vagas. Eles vão poder se inscrever em equipes de até 3 competidores. Eles precisam se inscrever e escolher previamente duas modalidades. A gente vai ter a modalidade de aplicativos móveis e a modalidade de games em saúde também. Então são equipes bastante diferentes que constroem aplicativos e constroem games. Então eles têm que escolher previamente essa modalidade. E no dia do hackathon vai ser sorteado esses problemas que a gente já comentou aqui para que eles não codifiquem com antecedência. Então eles vão saber do problema só no dia da competição. E esses apps são mais uma forma também de contribuir para a inovação no campo da saúde, né? Sim, porque os aplicativos têm uma peculiaridade que é centrado no usuário. Você instala isso no seu smartphone e a partir daí você tem acesso a uma série de informações e pode contribuir de uma forma bastante eficiente e eficaz com informações para o sistema. Quer dizer, a gente inverte um pouco a lógica. O usuário gera informação para a tomada de decisão. Isso é uma coisa muito particular de um aplicativo móvel. Então é um serviço para o usuário do SUS e também para o gestor do SUS, né? Sim, pode contribuir. Depende do problema ser resolvido. Ele pode contribuir como uma fonte de informação para o gestor do sistema e ao mesmo tempo ser uma fonte de informação para o usuário. Então esse caminho de mão dupla que eu acho que é a grande inovação dos aplicativos. E o que vocês estão pensando em fazer para incentivar as pessoas, esses profissionais para participarem do hackathon? Eles têm uma motivação primeiro em networking, se conhecerem, se reunirem e contribuir para coisas interessantes no Brasil. Eles têm essa motivação que eu percebi altruísta. Mas também a gente vai oferecer prêmios para incentivar as inscrições. E alguns dos prêmios eu posso adiantar para vocês, que são, por exemplo, a inscrição, deslocamento e alimentação por Campus Parding. Em 2017, em São Paulo, o Campus Parding é o maior evento de inovação tecnológica do Brasil. E essa é uma grande motivação para eles. Então a gente vai pagar o transporte, a hospedagem, a alimentação. Eles ficam uma semana acampados nesse grande evento lá em São Paulo. Isso são para as equipes vencedoras, essas premiações. O segundo prêmio é um curso de desenvolvimento ágil, por meio da plataforma Scrum Half, que também é uma metodologia que eles utilizam muito, principalmente para desenvolver um aplicativo em 42 horas. Então essa empresa, a EGPE, é uma empresa incubada na UFRJ e tem nos apoiado com relação a esse curso. A outra premiação é o curso presencial e a distância em Data Science e Big Data Analytics, que é uma parceria que a gente tem com a EMC. E por último, a gente vai convidar os vencedores para participar do programa de empreendedorismo digital da IBM. Isso é bastante interessante porque a IBM tem um programa de aceleração de startups. Então esses vencedores vão ser convidados a abrir uma startup, que é uma empresa tecnológica incubada, e a IBM vai fornecer para eles 2 mil reais em produtos durante um ano, 2 mil reais por mês durante um ano, em produtos de desenvolvimento de software, que é a plataforma Bluemix e o SoftLayer. Fora isso, eles vão ter também a possibilidade de serem apresentados a investidores, que é esse ecossistema de startups, de investidores anjo. Então acho que eles vão estar bastante motivados. Com certeza. Agora você tem já o site para divulgar? Temos o site. Para a nossa saúde divulgar? Sim, a inscrição não está aberta ainda, mas algumas informações do evento já estão no nosso site, que é o hackathon.icite.fiocruz.br. Agora, como é que está a aceitação dessas inovações tecnológicas para os profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde? Você já tem um panorama, muito a partir da sua visão sobre o assunto. O que você vê, principalmente nesse pré-hackathon, os profissionais de saúde, como é a aceitação deles para essa inovação tecnológica? Eu acho que a gente já tem algumas iniciativas que deram certo no setor saúde. Por exemplo, a gente tem um aplicativo recém-lançado, chama Guardiões da Saúde, que é bastante interessante. Temos um aplicativo do cartão SUS, que você pode gerar um cartão e tê-lo no seu smartphone. Eu acho que, como é uma inovação, a gente está ainda aprendendo muito. E pelo que eu tenho percebido, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista do usuário, é que a gente tem um longo caminho a seguir ainda. Muitas inovações vão aparecer. Eu acho que esse é um caminho que a gente deve investir. E existe algum tipo de regulação do Ministério da Saúde por desenvolvimento de aplicativos? Especificamente por desenvolvimento de aplicativos, não. Mas a gente tem uma orientação para o desenvolvimento em aplicativos de software livre, para que a gente possa incorporar isso nos nossos sistemas. Que a gente não fique dependente de softwares proprietários. Essa é a grande orientação do Ministério da Saúde. E aqui na Fiocruz a gente segue isso também. Agora, o Hackathon faz parte também das comemorações de 30 anos do e-CICT, né? Sim. O e-CICT, ele segue, né? É uma prioridade, uma das prioridades, investir em inovação tecnológica, em saúde? Essa é uma das nossas missões, exatamente, investir em inovação tecnológica. E eu acho que tanto o pré-Hackathon, que mobilizou essas pessoas, e o Hackathon materializa esse nosso desejo. O desenvolvimento de um app, né? Ele é... Existem... Você tem que levar em conta, em consideração, características específicas para a área da saúde pública, diferentemente de um app comercial? Os aplicativos têm algumas características, que eles têm que ser leves para serem instalados num software, num smartphone, e tem que ser bastante centrado no usuário. Quer dizer, ele tem que ser fácil de utilizar. A população também tem diversos níveis de facilidade de utilização de um aplicativo desse tipo. Então, a gente tem sempre que pensar no usuário, que ele seja fácil de utilizar e que não ocupe muito espaço no smartphone. Justamente para aproximar esse usuário do sistema, né? A intenção, claro, que não é afastar ainda mais. Exatamente. Quanto mais usuários, mais informações sendo geradas para a gestão e também para que a gente consiga transmitir informações para esses usuários. Então, o desenvolvimento tem sempre esse sentido de ampliar o número de usuários desses aplicativos. E para isso, eles precisam dessas propriedades. E ele também amplia o acesso desse usuário ao SUS? Esse aplicativo Guardiões da Saúde tem exatamente essa função. Você se cadastra e, por exemplo, todo dia você diz como está a sua percepção sobre a sua saúde. E o gestor tem acesso a essa informação. E se ele tem algum problema de saúde, ele pode relatar o problema e o próprio aplicativo já o direciona para a rede mais próxima usando o GPS do aplicativo. Então, isso é um ganho tecnológico fantástico. Marcelo, muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pela iniciativa do Pre-Hackathon. A gente espera que o Hackathon seja um absoluto sucesso. Eu que agradeço em nome do Centro de Estudos e ao Canal Saúde também pela oportunidade. Tá certo, Marcelo. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se vê num próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho